O ato a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, ocorrido na Avenida Paulista, em São Paulo, ontem, foi marcado por movimentação intensa de apoiadores do ex-presidente. A manifestação reuniu a concentração de públicos, deputados federais, senadores e governadores. O evento reuniu quatro governadores aliados do ex-presidente. Tarsígio de Freitas, do Republicanos, de São Paulo, Ronaldo Caiado, do União Brasil, de Goiás, Romeu Zema, do Novo, de Minas Gerais e Jorginho Melo, do PL, de Santa Catarina. Na Paraíba, os deputados federais do PL, Cabo Gilberto e Wellington Roberto, também foram ao ato, assim como o vereador pessoense Carlão Pelubem e o ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Marcelo Queiroga, pré-candidato a prefeito da capital.